Com mais de 96% do censo concluído, o estado do Piauí é o mais avançado na coleta de informações. Aqui em Picos, a pesquisa está bastante avançada também. Os primeiros dados divulgados mostram que a população cresceu bastante e já passa de 82 mil habitantes. Vamos acompanhar. A coleta de dados do Censo 2022 está em andamento e logo logo será concluída. Mas a ausência de alguns moradores ou medo na hora de receber em casa uma pessoa desconhecida acaba atrapalhando o trabalho dos recenseadores do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A dificuldade maior é sempre a questão da insegurança da população em receber o recenseador. Por isso, nós sempre divulgamos a forma como o recenseador está trajado na identificação desse recenseador em receber o recenseador, abrir as suas portas, as portas das suas residências e ali prestar informação fidedigna à sua realidade. Uma prévia divulgada pelo IBGE mostrou que o Brasil está com mais de 200 milhões de habitantes. Dos nove estados do Nordeste, o Piauí se encontra na sétima posição em relação à quantidade de habitantes. O estado ultrapassou a marca de 3 milhões, 270 mil e 174 habitantes. No caso de Picos, o IBGE apontou que até o momento o município possui 82 mil e 28 habitantes. O estado do Piauí está entre os mais avançados na coleta de dados e já atingiu 96,8% da população estimada. O IBGE, ele precisava, tinha até o dia 28 de dezembro para entregar dados prévios ao Tribunal de Contas em razão da distribuição do FPM, sendo que em Picos nós temos hoje 82 mil e 28 habitantes. Considerando que é um dado prévio, ainda estamos em conclusão dos dados finais. Para quem ainda não respondeu ao Censo 2022, além dos recenseadores, o IBGE disponibiliza o Disque Censo 137. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular durante todos os dias da semana, das 8 horas da manhã às 9 e meia da noite. Continuamos divulgando o Disque Censo com o número 137 que está disponível para a população do Piauí entrar em contato. Aqueles moradores em que não foram recenseados podem continuar ligando para o Disque Censo para que a gente possa ir até os domicílios desses moradores e realizar a coleta dos dados. Em Picos, 65 recenseadores foram distribuídos em 156 setores, incluindo zona rural e urbana. Todo levantamento tem previsão para encerrar em março deste ano. Nesse momento a gente está finalizando a varredura para dar um maior grau de fidelidade ao Censo, aos dados passados, passando alguns domicílios para conferir se está tudo correto, como a gente vem fazendo ao decorrer do processo. E agora, nesse momento, também estamos realizando o entorno pós-coleta, passando nas vias, algumas vias que não foram passadas, para a gente conferir a questão da mobilidade, do acesso. O acesso.